O exoma completo é aquele que nós fazemos na Mendelix. Nós sequenciamos todos os mais de 20 mil genes que codificam o RNA mensageiro e que, portanto, vão ter uma receita para fazer uma proteína. O que as pessoas entendem por exoma clínico é um exoma que tem sondas de captura apenas para aqueles genes que hoje têm um quadro clínico associado a eles. Ele serve para um número limitado de genes. Ele não contempla a possibilidade de um avanço, ele não contempla a possibilidade de uma reanálise, enquanto que o exoma completo permite tudo isso, inclusive analisa DNA mitocondrial. Se eu tiver inicialmente um exoma negativo, eu tenho a possibilidade de reanalisar esses dados do sequenciamento no futuro à luz dos novos conhecimentos que forem incorporados no período. Uma variante de novo, ou uma variante nova, é uma variante que está presente no paciente, no probando, e que está ausente dos seus genitores. Então, não está presente nem no seu pai e nem na sua mãe. Em geral, elas ocorrem na formação dos gametas, ou do óvulo, ou do espermatozoide, que vão se juntar para dar origem àquele indivíduo. A gente sabe que muito de doenças graves que incidem na infância, elas decorrem de variantes que não estão no pai nem na mãe, e elas ocorrem em decorrência de um evento mutacional de novo. Mas isso não significa que toda variante de novo, necessariamente, vai ser uma variante que causa doenças. Foram justamente as variantes de novo, que foram a força motriz também da evolução. Nós procuramos reportar no laudo do exoma aquilo que é a pergunta médica. E por isso, que é extremamente importante, para não dizer imprescindível, nós termos informações clínicas e o mais detalhadas possíveis. Nós temos que receber um breve resumo da história clínica, e a nossa busca é feita em cima de alterações que possam justificar aquele quadro clínico. Adicionalmente, nós também fazemos uma análise, e podem haver achados, que nós chamamos incidentais. Não ser a pergunta médica, mas aquela informação ser relevante para a família, ser relevante para outras pessoas, embora essa doença possa não estar presente, mas ser uma alteração que aumente a suscetibilidade para alguma doença, e isso pode ser importante para, por exemplo, um dos genitores, caso ele tenha essa mesma alteração. e isso pode ser relevante para a família.